Boa tarde pessoal, eu sou o educador social Patrick, mais conhecido nas rosas de capoeira como Mestrando Cabeça. Bom pessoal, hoje eu vim falar com vocês a respeito de um instrumento chamado berimbal. O berimbal é o símbolo da capoeira, o berimbal é a base, é o dono da roda de capoeira. Só que antes de vocês verem o berimbal bonito, invernizado, ele passa por alguns processos que eu gostaria de mostrar para vocês, para vocês estarem entendendo um pouquinho do significado e do instrumento berimbal. Então pessoal, essa madeira aqui, ela chama verga, verga do berimbal. Esse som, essa caixa acústica do berimbal é chamada de cabaça. Aqui tem um arame, que é feito de arame de aço. Essa ponteirinha aqui se chama birro. Essa cordinha, presilha. Tem outra cordinha aqui na ponta, que nós chamamos de ponteira. E esse corinho aqui, coraça. Muitos falam chocalho, né? As crianças falam chocalho, mas na verdade é cachixi. Baqueta. E dobrão. Então pessoal, isso pode variar de escola para escola, de mestre para mestre. Não que esteja certo ou esteja errado. Cada região do país pode ter uma forma diferente de falar. Eu trouxe aqui também uma verga. Olha como que ela é antes dela se tornar a verga do berimbal. Essa madeira é uma madeira de candeias que foi pego na mata. Então ela é uma madeira crua. Depois iremos descascá-la, lixá-la, invernizar, fazer o birro, pôr a coraça para estar transformando no berimbal. Outra curiosidade que eu trouxe para mostrar para vocês é a cabaça. As crianças falam, nossa professor, parece um coco. Não, não é um coco. É uma cabaça, tá? Ela vem fechadinha. Aí nós fazemos um trabalho artesanal dela, de cortar essa parte. Vou mostrar aqui. Cortamos essa parte aqui, que é o bico dela. E fazemos dois furos aqui, onde vai passar o sisal. Nós acabamos de falar, né? Presilha. Que é uma cordinha de sisal. O berimbal, ele tem vários toques. Então, por isso que ele é chamado, né? Do dono da roda. Ele que comanda a roda. Então, os dois capoeiris que estiverem jogando, eles vão jogar no som do berimbal. Então, pode estar tocando benguela. Pode estar tocando angola. Pode estar tocando regional. Quem comanda é o berimbal. Nossa, mas quanta coisa. Fique tranquilo, que eu vou passar um pouquinho de cada coisa para vocês estarem entendendo, tá? Eu vou tocar agora um ritmo, que é chamado de angola. Na verdade, eu vou fazer num berimbal só. Mas, na roda tradicional, são três berimbals. Tabaque, dois bandeiros, recu-rec e agogô. Mas, eu vou estar fazendo a base, tá bom? A base do toque de angola é esse aqui, ó. Esse é um toque de angola, tá bom? Qual é a diferença de um toque para o outro? O jogo é igual? Não. O ritmo é igual? Não. A capoeira é igual? Também não. O toque de angola é jogado, como o próprio nome diz, nas rodas de angola, né? É um jogo mais lento, mais cadenciado, malandriado. E eu vou passar um toque da capoeira regional, que é um jogo mais em pé, né? Um jogo mais rápido, de ataque, defesa, projeções, tá bom? Então, o toque é aqui, ó. É a base também do toque São Bento Grande de regional. Esse é o toque da capoeira regional, que já é formado com o berimbau e dois pandeiros, segundo a formação de mestre Bimba, que é o criador da capoeira regional. Nossa, professor, nossa, mestrando, mas você falou da capoeira angola. Quem criou a capoeira angola? A capoeira angola é chamada de capoeira mãe, capoeira raiz, né? É a capoeira jogada lá atrás. E não tem um criador ao certo. O pessoal fala, mestre Pastinha. Mestre Pastinha não criou a capoeira angola. Mestre Pastinha é o patrono da capoeira angola. Tá bom, pessoal? Então, ele é um mestre renomado dentro da capoeira, mas ele não foi o criador da capoeira angola. Tá certo? Agora eu vou estar passando para vocês como que faz o toque da capoeira angola. Um jeito simplificado para vocês estarem entendendo, tá bom? Então, o toque inteiro, ó. Esse é o toque. Então, começa com dois chiados. Como que é o chiado? Eu vou encostar o dobrão bem devagarzinho no arame, sem fazer pressão. Esse é o chiado. Aí, tem mais duas notas, que é a solta. E a presa. Como que eu vou decorar esse toque, ó? Tom, bim. Tom, bim. Dois chiados, uma solta e uma presa. Dois chiados, uma solta e uma presa. Esse é o toque de angola. Ah, mestre, mas eu queria aprender a cantar e tocar. Aí, já é um outro processo. Cada um tem o seu jeito de ensinar e eu vou passar para vocês o que eu passo para os meus alunos. Que é imitando o som do birimbau. Então, fica assim, ó. Tom, bim. Tom, bim. Tom, bim. Tom, bim. Tom, bim. E eu vou passar uma música, né? Que é quando começa o jogo de capoeira angola, que é uma ladainha. Eu vou estar tocando para vocês, cantando. Para depois você tentar, do seu jeito, estar fazendo na sua casa. Tá bom? Então, vamos lá. A saudade No coração de um capoeira É igual a uma rasteira Faz o berimba ao parar Mas então vá Tocar um toque de Angola Onde o capoeira chora Mesmo sem querer chorar Aí se vê O lamento de um guerreiro Sem rumo, sem paradeiro O poeta que aparece Ele se esquece Que é forte e perigoso Tira o lenço Tira o lenço do pescoço E joga um verso no ar E diz amor Por favor me espere um pouco Não vá me trocar por outro Eu vim aqui Já volto já Camaradinha Viva meu Deus Viva meu Deus Camarad Bom galera Isso que eu acabei de cantar e tocar É o toque de Angola Cantando uma ladainha Nossa mestrando Mas como que eu vou saber se é uma ladainha Se é um corrido Se é uma chula Então galera Vou explicar um pouquinho Para vocês sobre a ladainha A ladainha É o que dá início Na roda de Angola É a primeira música Que o berimbau Toca E o cantador canta Como que você vai diferenciar Se é uma ladainha Quando o cantador vai cantar a ladainha Ele começa com Iê, que é para chamar a atenção para ele, eu estou cantando, eu estou mandando o recado. Aí ele vai mandar o recado e no final ele vai fazer a louvação. Iê, viva meu Deus, e o coro responde, iê, viva meu Deus, camarada, Iê, vamos embora, iê, vamos embora, camarada. Acabou a ladainha, entra no corrido, o berimbau dá o sinal e os camaradas saem para o jogo. Isso é uma tradição da capoeira angola, tá bom? Esperam que tenham gostado da aula. Convido vocês para quando está retornando as atividades, retornarem às aulas. Enquanto isso, uma dica, usem máscaras e fiquem em casa. Um abraço do Mestrando Cabeça, fiquem com Deus, pessoal.